Música Polícias Federal, Civil e Militar realizam a Operação OX de Combate ao Tráfico de Drogas no bairro Preventório aqui em Rio Branco. O repórter Mário Somai acompanha a operação e nos traz mais informações. Mala Rocha, uma tarde de terça-feira bastante agitada aqui no bairro Preventório com a Operação OX, desenvolvida pela Polícia Federal com os apoios das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros Militar. O objetivo da operação, o principal objetivo da operação é o combate ao narcotráfico aqui no bairro Preventório, considerado um dos bairros mais agitados e usados pelos traficantes para a prática criminosa. Para você ter uma ideia, sete mandados de prisão devem ser cumpridos ainda hoje durante a operação. Oito equipes de policiais, num total de 131, estão trabalhando, estão fazendo uma verdadeira varredura em toda esta área. E, inclusive, as margens do Rio Acre com as embarcações do Corpo de Bombeiros fazendo esse apoio, prestando esse apoio. Desse ponto aqui da Baixada, Mala Rocha, nós não podemos mais passar. Os militares receberam ordens para impedir todo e qualquer acesso de qualquer pessoa. Ninguém sai e ninguém entra da Baixada daqui para frente. Para você ter uma ideia, o combate ao narcotráfico nesta operação é rigoroso. Toda uma varredura está sendo feita aqui na Baixada, nas imediações do bairro Preventório. Amanhã, a Polícia Federal deve, através de uma entrevista coletiva a toda a imprensa acriana, informar com mais detalhes a respeito acerca desta operação, onde as polícias estão empenhadas para combater o tráfico de drogas aqui em Rio Branco, sobretudo aqui no bairro Preventório. Um dos primeiros bairros a ser contemplado com essa operação e, posteriormente, outras operações devem ser feitas. Mais informações amanhã, através dessa entrevista coletiva já anunciada pela assessoria de imprensa da Polícia Federal. Do bairro Preventório, Marilson Maia, para o Gazeta em Manchete. O repórter Marilson Maia acompanhou a operação durante toda a tarde de hoje e amanhã você acompanha detalhes em nossos telejornais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho